Tem uma reportagem do Antagonista que diz o seguinte, apesar do ímpeto de Jair Bolsonaro e de seus principais aliados nas redes sociais, integrantes do Tribunal Superior Eleitoral acreditam que são mínimas as margens para que o ex-presidente consiga reverter sua inelegibilidade para as eleições de 2026. O Antagonista cita aqui a entrevista da última quarta-feira em que Bolsonaro disse aqui na URV de Brasil que se sua inelegibilidade continuasse valendo em 2026, ele, entre aspas, jogaria a toalha. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível em duas ações no Tribunal Superior Eleitoral em 2023. Na primeira, Bolsonaro foi condenado por abuso de poder econômico em função de uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Na outra, o TSE entendeu que o ex-presidente foi beneficiado do desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2022. Nos dois casos, o ex-presidente recebeu cinco votos pela condenação. Na visão dos ministros, conforme o Antagonista, apesar, aliás, apenas um fato novo, de grande repercussão, poderia reverter essas duas condenações. Além disso, essa reversão somente poderia ocorrer via decisão do Supremo Tribunal Federal, algo considerado improvável nas atuais circunstâncias, conforme apurou também o portal. Bolsonaro e seus aliados citam a jurisprudência Lula para pleitear a reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Em 2018, Lula foi condenado e preso no processo do triplex do Guarujá. Naquele ano, o petista ainda tentou disputar a presidência da República, mas o TSE indeferiu seu registro com base na lei da ficha limpa. Na análise de integrantes, então, do TSE, apenas um fato novo com essa proporção poderia gerar uma reviravolta para favorecer o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Sabe o que é o problema? Está tão evidente a sacanagem. Está tão evidente a sacanagem. É isso. Está tão evidente a promiscuidade nas decisões. Está tão evidente que eles não estão nem aí para a Constituição, legislação. É isso aí. Não tem nada, nada de justo no que decidiram com relação ao presidente Bolsonaro e eles sabem disso. Só que eu até fiz um comentário para o Pinkback nesse sentido, dizendo o seguinte, nós temos uma triangulação no Brasil, que eu estou dizendo que ela é perigosíssima, mas aí está. Qual é? Lewandowski. Lewandowski. Veja, eu digo, sabe aquele cara que você bate o olho e fala, não confio? Nesse aí não dá para confiar. Esse aí é da turma. Está na turma. E hoje comanda o Ministério da Justiça e Segurança Pública e, consequentemente, a Polícia Federal. Ou seja, ele tem a Polícia Federal ao lado dele, Ricardo Lewandowski. Aí nós temos Paulo Gonê, na Procuradoria-Geral da República, pronto para cruzar todas as bolas da cabeça dessa turma aí, contando de um lado com a Polícia Federal e, de outro, com o Supremo Tribunal Federal. Foi sócio de Gilmar Mendes, meu. Ou seja, farinha do mesmo saco. E o Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Ministério Público Federal, que é PGR. Então, essa triangulação, ela é terrível para o Brasil. Terrível para o Brasil. Vamos lá, vamos avançar para a gente entender onde a gente pode chegar aí. Nós temos 2026 no horizonte. Temos. O que vejo? Vejo uma possibilidade do presidente Bolsonaro estar elegível. E vou voltar para 2022, quando em algum momento houve um cálculo errado da direita no Brasil, achando que, tira, deixa o Lula comigo, deixa o Lula comigo que ele vai se ver. E a gente enterra de uma vez por todas a esquerda no Brasil. Houve um erro de cálculo aí. Por que houve um erro de cálculo aí? Porque o problema não era enfrentar o Lula. A questão era enfrentar o sistema. E o sistema não queria Bolsonaro. O mecanismo. E só tinha no Lula a possibilidade de justificar a derrota do Bolsonaro. Porque Bolsonaro não perderia jamais para o Chuchu. Jamais, jamais. Perderia para quê? Para o Ciro Gomes? Não, Bolsonaro não perderia para ninguém. Como encontrar a justificativa da derrota do Bolsonaro? Só com o Lula? Então solta o Lula. Deixa ele elegível. Um bandido, hein? Preso. Condenado. Solta o cara. Soltou o cara. Deixa ele elegível. É isso mesmo. Só que a direita calcula mal e diz o seguinte. Solta, deixa ele elegível. A gente destrói ele na eleição e acaba de uma vez por todas com a esquerda. Esse cálculo foi errado. Por quê? Porque a disputa não era contra Lula. A disputa era contra o sistema. Lula é só um marionete, um fantoche na mão dessa turma. Com certeza. Beleza? Erramos no cálculo. Estou caríssimo para nós. Perdemos a eleição. E perdemos todos sabemos como. Preciso parar por aí. Tem censura. Preciso não, putano. Fica quieto. 2026. Pode haver uma inversão nesse cálculo. Só que, de novo, estamos falando do sistema. O sistema, por exemplo, agora diz assim. E vai dizer já já, hein? Ou ainda pode dizer aos 45 minutos do segundo tempo. Dizer assim. Tá bom. Elegível. Bolsonaro elegível. Bolsonaro elegível para 2026. Bolsonaro arrastando multidões. Por onde passa o presidente arrasta multidões? Por onde passa? Eu estive com ele. Eu sei o que é. Deixa ele elegível. Vou mostrar que a direita morreu no Brasil. Exatamente o que fizeram com a esquerda. E aí, o sistema, que cuidou de tudo para 2022, cuida de tudo para 2026. E vai falar assim. Tá vendo, Bolsonaro? Não deu para você. A única coisa que pode acontecer para a gente nutrir esperança. Primeiro, a vitória do Trump e a exigência por parte dos Estados Unidos, a exemplo do que fizeram com a Venezuela, para que nós tenhamos aqui o voto impresso e a contagem pública dos votos. Não há outra pauta. Não adianta. E não vem com 2022, porque não dá para discutir 2022. Por mais que eu saiba... Gente, vocês não têm ideia do que eu sei de 2022. Eu conversei com especialistas, eu tenho apostilas, eu tenho cidade por cidade, eu sei tudo, eu, Pitoli, Pitoli, eu sei cidade por cidade, eu vi acontecer, vi votação, vi apuração, cidade por cidade. Eu tenho tudo isso em apostilas. Mas eu não posso discutir aqui. Se eu discutir aqui, eu estou ferrado. Está preso. Não me olhei. Mas acredite, eu tenho esse material. O Adriel que me entregou sabe muito bem disso. Quantas reuniões fizemos aqui? Toda ansia do Zap teve, meu querido. Para eu entender o que aconteceu. Mas eu não posso falar. Eu não posso tratar. Porque tem censura. Mas vamos lá. Então esquece 2022, tá? Esquece 2022. Só lembra da camiseta aqui do lado, ó. Tá? Lembra da camiseta aqui, ó. Esquece 2022. Vamos para 26. Eles estão fazendo o cálculo porque eles detêm o sistema. E o cálculo pode colocar Bolsonaro elegível, sim. Só que nós temos que nos mobilizar. E aí vai entrar o arte a arte do possível, que é a política, hein? E se eu te falar assim, ó. Odeio, Sanduíche de merda. O impeachment de um ministro... Ó, ó. Ó que difícil que eu vou fazer agora com você o exercício. Impeachment de um ministro do Supremo ou voto impresso e contagem pública dos votos? O que você prefere? Posso perguntar para o chat, João? Pode. Você tinha incomodado com isso ou não? Não. Está tudo bem aí? Tudo certo. Não, porque o João é um octópode. Tem que pesquisar, tem que fazer um monte de coisa. Te atrapalha, João? Não, pode ir. Vamos lá. Tua cidade e teu estado. Estou dando duas alternativas. Impeachment de ministro do Supremo ou contagem pública dos votos? O que já passa por voto impresso, né? Vamos lá. O que você prefere para 2026? O que você prefere? Tem diferença. Qual a sua pauta para 2026? Tem diferença. Só fala cidade e estado. É, tem que pôr. Cidade e estado é para a gente mapear. É importante para nós. Vamos lá. O que você prefere? Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós tivermos, lutarmos pelo voto impresso e a contagem pública, a gente de fato vai saber o que acontece numa eleição, de fato a gente vai saber, a gente vai poder a ferir, a testar a força da direita no Brasil, ver um número ideal, o número ideal de senadores eleitos. Quem sabe a gente volte de uma eleição de 2026 com mais de 54 senadores, mostrando que a gente vai ter força para emplacar qualquer coisa no Senado. Eu estou influenciando a sua decisão, eu sei. Mas vamos lá. O que você prefere? Pauta para agora. Do que a gente vai tratar? Do que a gente vai lutar? Impeachment de ministro do Supremo ou a contagem pública dos votos? O que diz aí a turma, o João? Olha, a Célia Giraldelli está dizendo que a contagem pública era de Santo André, São Paulo. O Antônio Silva, de Suzano, São Paulo, voto impresso. A Sônia Regina Pereira, de Indaiatuba, São Paulo, voto impresso também. Bem, a Janete Orozlan está dizendo, os dois, ela é de São Paulo, capital. Muita gente dizendo aqui que prefere os dois, Vitória, não dá para escolher só um. Não, 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 é um só. É. A Maria do Carmo Ferreira, de Paris, na França. Eu digo que é a mesma coisa. O Júlio César Rodrigues Ferreira, ele disse que a contagem pública é a preferência dele, de Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos lá, mais participações por aqui. O perfil Babi Paisante, de Aracaju, dizendo que prefere o voto impresso. O Edilson Roberto Brazolin, de São José do Rio Preto, São Paulo, contagem pública dos votos. A Mari Correia, de Goiás, está dizendo que prefere o voto impresso com contagem pública de votos já para 2026. Tem muitas participações por aqui. O José Nudelman, prefere o voto impresso também. É de Jaguariaiva, no Paraná. Jaguariaiva. Jaguariaiva. Vou passar por lá semana que vem. Tem também a Fátima Coziol, está dizendo que prefere o voto impresso. É de São Paulo, capital. Bom, vamos entender o seguinte. Vejo eu, com o voto impresso e a contagem pública dos votos, a gente muda o jogo. Ah, mas precisa empichar ministro agora. Concordo, precisa da anistia agora, precisa de um monte de coisa. Só que a política é a arte do possível. Tá? Só para a gente se ligar. Pingou? Está bem possível, por enquanto. Está na descrição, fortalece no like. E até a próxima. Tchau, tchau.